E fuma fu, vou bolar mais um E fuma fu, vou bolar mais um E nas vielas, os perigos são constantes Toma cuidado, é a rotina do nosso bonde Mas todo dia, disposição corre no sangue Deitar e viver, de pé direito e adiante Somente viver, passar na mente só dos loucos Mas saiba viver, sabedoria e um mestre relutante E um mestre relutante E graças a Deus, hoje o dia foi de fé Que os malote nós dá, e de carro nós vai passar Tamo habilitado, missão aqui é prosperar O sistema tá fudido com o refrão que eu vou mandar Então se liga aí, que a favela vai cantar Oi, vai cantar E fuma fu, vou bolar mais um E fuma fu, vou bolar mais um De BM cheguei, com o pé no chão realizei Elas gostam de mim, na marginal acelerei R.R. cantou, ela falou que encantou Maluqueiro deitou, e não ficou, já se jogou Nós não namora não, é nós não tá na solidão Olha quem me ligou, foi a de ter sala do show Ela se apaixonou, com o refrão que nós mandou DJ solta o tambor, bola mais um que sai mais E fuma fu, vou bolar mais um E fuma fu, vou bolar mais um E nas vielas, os perigos são constantes Toma cuidado, é a rotina do nosso bonde Mas todo dia, disposição corre no sangue Deitar e viver, de pé direito e adiante Somente viver, passar na mente só dos loucos Mas saiba viver, sabedoria E um mestre relutante E um mestre relutante E graças a Deus, hoje o dia foi de fé Que os malote nós dá, e de carro nós vai passar Tamo habilitado, missão aqui é prosperar O sistema tá fudido, com o refrão que eu vou mandar Então se liga aí, que a favela vai cantar Oi vai cantar Oi vai cantar E fuma fu, vou bolar mais um E fuma fu, vou bolar mais um De BM cheguei, com o pé no chão realizei Elas gostam de mim, na marginal acelerei R.R. cantou, ela falou que encantou O maluqueiro deitou, e não ficou, já se jogou Nós não namora não, é nós não tá na solidão Olha quem me ligou, foi a de ter sala do show Ela se apaixonou, com o refrão que nós mandou DJ solta o tambor, bola mais um que sai mais